Acontece que quando entrou o Novo Testamento, o Novo Testamento é definido não exatamente pela presença do Evangelho de Mateus, mas determina-se o início do Novo Testamento a partir então da pessoa de Jesus Cristo, da encarnação do Verbo, sobretudo da sua morte e ressurreição. Pode-se dizer, categoricamente, que o homem está no Novo Testamento a partir da morte e ressurreição de Jesus Cristo. Daí inaugura-se um novo período, uma nova dispensação, na qual Deus trata o homem numa outra base, que não é a lei de Moisés, que não é a lei dos Dez Mandamentos, que não é nenhuma lei que tenha sido dada outrora aos homens, porque a base de relacionamento de Deus com os seus filhos na Nova Aliança é o seu próprio filho. Podemos até ilustrar da seguinte maneira, ou podemos dividir da seguinte maneira o pensamento. No Antigo Testamento, a base de relacionamento entre Deus e o seu povo Israel era a lei de Moisés, eram os Dez Mandamentos. Ou seja, a partir da obediência ou desobediência desta lei, é que Deus então se relacionaria em abençoando ou trazendo maldições sobre o povo de Israel. E isso foi um pacto que Deus fez com o povo de Israel, não que Deus quisesse, de fato, que esse pacto prevalecesse, mas foi um caminho que Deus utilizou para mostrar ao homem que o homem é incapaz de cumprir a lei de Deus, a lei de Deus que é santa, que é justa e que é boa. Vindo, portanto, porém, o Novo Testamento, então agora Deus remove a lei de contexto, a lei é completamente removida, e aí há inúmeros textos que nós já falamos aqui, no Novo Testamento, que dizem essa verdade, que agora, nesse novo pacto, nessa nova aliança, nesta nova dispensação, Deus estabelece uma outra base de relacionamento com o homem. E essa base agora é a base do nome de Jesus Cristo, que representa a sua pessoa e a sua obra. Então, imagina os irmãos que no Antigo Testamento, seria assim, se os irmãos lerem, por exemplo, Deuteronômio, capítulo 27, capítulo 28, verão isso com muita clareza, seria mais ou menos assim, se o povo de Israel cumprisse a lei de Deus, cabalmente, eles receberiam bênçãos materiais, bênçãos temporais, como prêmio, como resultado da sua obediência. Se o povo de Israel transgredisse a lei de Deus, como foi o caso de toda a sua história, marcada por desobediência da parte de reis, da parte dos juízes, da parte do povo em geral, então, viria sobre o povo uma sorte de maldição sobre a vida daquela nação. Então, essa era a base do relacionamento. Chegando no Novo Testamento, Deus diz, não, agora eu vou tratar o homem de acordo com o meu filho, ou seja, todas as exigências da lei de Deus, da justiça de Deus, da santidade de Deus, foram cumpridas por meio do seu filho Jesus. Agora, o homem que tem fé em Jesus, ele recebe todas as bênçãos consequentes da obediência do filho, que é Jesus Cristo. Ou seja, Deus já não exige mais que o homem cumpra algo para receber algo em troca. Agora, é dito que o homem deve crer na pessoa de Jesus Cristo, no nome de Jesus Cristo, e agora todas as bênçãos provenientes da vida de obediência do filho de Deus encarnado enquanto homem, toda a sua obediência, toda a sua pureza, toda a sua integridade, essa vida sem pecado, então trouxe como resultado, como diz Efésios capítulo 1, versículo 3, toda a sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Bem, eu coloquei aqui, em breves palavras, um resumo aqui dessas duas alianças, no que diz respeito a como Deus se relaciona com o homem, ou na antiga aliança, ou que seja nessa nova aliança. O problema é que a igreja do primeiro século não compreendia isso. E é óbvio que não poderia compreender, porque a despeito de toda a revelação das palavras de Cristo, mesmo dos apóstolos, eles não tinham, como nós temos hoje, o Novo Testamento na forma de livros. Eles não tinham em mãos Mateus, Marcos, Lucas, João, Atos, Romanos, Coríntios, e sucessivamente, para que eles pudessem ter aquele livro enquanto base ou regra de fé e de prática cristã. Então, tudo era muito novo. Pois os irmãos, imaginem que hoje em dia, em pleno século XXI, às vezes vem alguém aqui no nosso ministério, ouve uma mensagem ou outra, e a pessoa acha isso tudo muito novo. Obrigado. 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 Obrigado.